Novo ano e nós continuamos com o projeto antigo aqui no nosso canal, Grego Diário, agora com uma nova série. Olá pessoal, eu sou o Paulo Ono, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal nesse novo ano de 2022. A minha oração é que as bênçãos de Deus possam inundar a sua vida neste ano. Se você ainda não é inscrito no canal, vem aqui, se inscreve, faça parte da nossa comunidade, ative as notificações e também faça parte do nosso grupo no Telegram, onde você é notificado em tempo real. Tudo que acontece, nós burlamos os algoritmos e você fica sabendo de tudo, mesmo os nossos cursos, tudo. Nós vamos começar uma série neste ano, do Grego Diário, que são programas direcionados a você ler o texto original do Novo Testamento, o texto em grego. Então nós damos um auxílio gramatical e colocamos umas pitadinhas de exegese para você compreender o texto melhor. Vamos lá para o texto que nós conhecemos como Sermão do Monte, particularmente nas bem-aventuranças que nós temos aí em Mateus capítulo 5, a partir de Mateus capítulo 5. Então como que você vai usufruir desse material? Bem, nós vamos fazer a leitura do texto, depois nós vamos fazer algumas observações gramaticais, sempre com insights exegéticos que vão te auxiliar a pensar sobre o texto melhor. Vamos trazer a tradução e tudo isso para que você possa ser enriquecido na análise da Palavra de Deus a partir do texto original. Então vamos lá? Vamos lá para o texto aí de Mateus capítulo 5, versículo 3, que no original está escrito o seguinte Vamos ler mais uma vez? Esse vídeo vai ser um vídeo um pouquinho mais mastigado para que você possa saber o que nós vamos fazer nos próximos vídeos. Então, preste atenção. O que nós fazemos quando temos um texto grego na nossa frente para ler e analisar? Nós dividimos e nós procuramos localizar as principais estruturas gramaticais e sintáticas do texto. Nós vemos que esse versículo é dividido em duas partes, a primeira oração e a segunda oração, que é a oração subordinada. Vamos para a primeira oração. E quando a gente olha para uma oração, nós temos que identificar as suas partes, os seus componentes principais. Vamos primeiro identificar aquilo que nós temos visualmente. Nós temos makarioi, que é um adjetivo, vem de makarios, ou seja, significa bem-aventurado. E essa palavra também é presente na versão grega do Antigo Testamento, por exemplo, lá no Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o Conselho dos Índios é justamente essa palavra no contexto em grego, makarios, que é utilizado. E as bem-aventuranças, de alguma maneira, remetem a esse Salmo didático, que é o Salmo de número 1. A próxima palavrinha é a palavrinha roi-pito-roi. Roi-pito-roi, você já pôde ver aí, é um substantivo acompanhado de um artigo definido, ambos no nominativo e no plural, vem de pito-ros. Pito-ros quer dizer pobre, alguém em necessidade. Mas há um qualificativo aqui, não é apenas um pobre, simplesmente, normalmente. É um pobre no espírito, to-pneumati. Então, roi-pito-roi, to-pneumati, pobre em espírito, ou pobre de espírito. Nós temos aqui um caso dativo, onde to-pito-roi, no espírito, em espírito. E essa expressão, pobres em espírito, é uma expressão que era comumente utilizada dentro do judaísmo do segundo templo. Nós temos essa expressão aparecendo, por exemplo, dentro dos manuscritos do Mar Morto. E parte de uma compreensão dessa época, em que a pobreza e a piedade eram consideradas como coisas dentro de um mesmo espectro. Ou seja, a pobreza e a pobreza espiritual, mas também a pobreza material, eram vistas como uma forma de expressão da piedade, no sentido em que a pessoa é dependente de Deus. Então, não temos aqui uma visão apenas materialista, que Deus privilegia os pobres, porque eles são pobres economicamente. Mas nós temos uma visão mais ampla dentro do contexto, onde a pobreza é associada à própria identidade do povo de Deus. E esse povo de Deus é povo de Deus por ter um tipo de dependência desse Deus, que é o Deus que supre todas as suas necessidades. Nós podemos ver isso, por exemplo, naquilo que Jesus prega em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 18, baseado em Isaías 61 em diante. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para trazer boas novas aos aflitos, ou seja, aos pobres. É a mesma palavrinha pitorós aqui. Então, essa pobreza é a pobreza que é marca da dependência do povo de Deus. Então, felizes são aqueles, bem-aventurados são aqueles que são pobres de espírito, ou seja, que são dependentes de Deus, que estão numa condição de humildade diante de Deus, que são subservientes a Deus, que são obedientes a Deus. E veja que dentro dessa estrutura do grego, nós não temos o verbo ser, ou seja, o verbo eimi. Por quê? Porque aqui nós temos uma estrutura que liga o adjetivo ao substantivo. E essa estrutura aqui é uma estrutura que nós chamamos de estrutura de adjetivo predicativo. Ou seja, nós temos aqui o adjetivo, o macário aí, funcionando como um predicado do sujeito. Então, a tradução correta é Bem-aventurados são os pobres. Ou, trocando, os pobres são bem-aventurados. E quando nós temos essa estrutura, o verbo ser, ele é dispensável dentro do texto. Por isso que nós não temos o verbo ser, mas na tradução nós temos que colocar o verbo ser devidamente conjugado. Então, a primeira oração Bem-aventurados são os pobres em espírito, ou os pobres de espírito. E nós temos uma cláusula aqui explicativa Roti, né? Por quê? Aí vai explicar, Jesus vai explicar por que os pobres no espírito são bem-aventurados. Porque deles, deles, auton, veja aqui, é o pronome autós no plural genitivo. Porque deles, deles quem? Dos pobres de espírito. Aí você vê, mais uma vez, e aqui sim aparecendo o verbo de ligação, o verbo ser, o verbo eimi, Conjugado na terceira pessoa do singular do presente genitivo ativo. Porque deles é, deles é o quê? Ah, aí que tá. O reino dos céus. O reino dos céus. O domínio de Deus sobre todas as coisas. E note aqui a utilização da expressão ton uranon. Reino dos céus. É uma linguagem própria de Mateus. Uma linguagem que reflete o próprio uso da palavra céus dentro do judaísmo do segundo templo ligado à palavra Deus. Então, pra não ter que falar Deus, os judeus falavam céu. Isso tá lá, por exemplo, evidenciado na literatura intertestamental, em Macabeus, etc, etc. Então, reino dos céus, na linguagem de Mateus, é a mesma coisa que dizer reino de Deus. Então, um sinônimo para Basileia ton uranon seria Basileia thu, teu, reino de Deus. Então, colocando a tradução dessa segunda frase, dessa segunda oração, porque deles é o reino dos céus. Então, vamos fazer uma leitura novamente e traduzir. Então, felizes, bem-aventurados são os pobres de espírito, ou os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito é aquilo que nós precisamos constantemente ser diante de Deus, porque é para estes que Deus reservou o seu reino. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, já compartilha esse vídeo dentro das suas mídias sociais. E, aviso importante, se você gostou e quer aprender o grego bíblico, desde o alfabeto até as porções mais avançadas da língua original do Novo Testamento, que é a língua grega, nós temos um curso dentro da nossa plataforma Didascalia On Demand, que conduz você ao conhecimento do grego desde o começo até o fim do nosso curso Elenikei. Então, acesse ao link que está na descrição desse vídeo, faça parte dos nossos planos, seja mensal e anual, e tenha acesso a todos os nossos cursos, inclusive ao nosso curso completo de grego bíblico. Nos vemos na próxima semana com a continuação desse texto aqui das Bem-Aventuranças. Que Deus te abençoe. Até lá. Tchau, tchau.